Bem-vindos! Hoje nos reunimos neste momento sagrado para celebrar a vida e o legado de Santo Antônio, o santo dos milagres e das causas impossíveis. Neste dia especial, convidamos você a abrir seu coração para a poderosa intercessão de Santo Antônio e a se juntar à nossa comunidade de fé no canal Devoção Católica, onde compartilhamos ensinamentos inspiradores e experiências de vida. Ó Santo Antônio, nesta celebração pelo dia que oramos a sua vida e legado, elevamos nossos corações em gratidão e súplica. Tu, que forte exemplo de fortaleza, coragem e esperança, inspire-nos neste momento de reflexão e fé. Diante das adversidades e desafios que enfrentamos em nossas vidas, pedimos a tua intercessão para fortalecer nossos espíritos. Concede-nos a coragem necessária para superar os obstáculos, a determinação para persistir nos caminhos da virtude e a esperança de que, com tua ajuda, podemos alcançar a vitória. Ó Santo Antônio, protetor dos aflitos e necessitados, olhe para todos aqueles que carregam o peso da dor e da dor e da angústia em seus corações. Fortaleça-os em sua jornada, envolvendo-os com teu amor e consolo. Que encontrem conforto em tua presença e encontrem a força necessária para seguir em frente. Neste dia especial, rezamos por aqueles que perderam a esperança, que estão desanimados ou desacreditados. Que tua luz brilhe intensamente sobre eles, iluminando o caminho e mostrando-lhes que há sempre uma saída, um recomeço possível. Fortaleça sua fé, permitindo-lhes veslumbrar um futuro cheio de possibilidades. Que a celebração deste dia nos inspire a viver com coragem e confiança em Deus, assim como tu fizeste em tua vida terrena. Capacita-nos a enfrentar as dificuldades com determinação, a enxergar os desafios como oportunidades de crescimento e a manter acesa a chama da esperança mesmo nas horas mais escuras. Ó Santo Antônio, neste momento de celebração, pedimos também que restaures os relacionamentos abalados. Que as famílias encontrem a harmonia e a paz que tanto necessitam. Ó Santo Antônio, nesta celebração pelo dia que oramos a sua vida e os seus ensinamentos, entregamos a ti os nossos corações e confiamos em tua poderosa intercessão. Sabemos que és o santo dos milagres e das causas impossíveis, e por isso suplicamos a tua ajuda e libertação. Neste dia especial, pedimos que nos libertes de todas as amarras que nos impedem de viver plenamente a nossa fé e de alcançar a verdadeira felicidade. Liberta-nos das correntes do pecado e das tentações que nos afastam do caminho de Deus. Liberta-nos das angústias e ansiedades que nos aprisionam, permitindo que encontremos a paz e a serenidade em nossos corações. Ó Santo Antônio, te rogamos que intercedas por nós diante de Deus, para que ele nos conceda a libertação de todas as opressões espirituais e físicas que nos afligem. Pedimos a tua intervenção poderosa para que sejamos libertos de relacionamentos tóxicos, de mágoas e ressentimentos que nos aprisionam. Quebranta os corações endurecidos, para que o amor e o perdão possam fluir livremente em nossas vidas. Confiamos em tua bondade e misericórdia, ó Santo Antônio, e depositamos em ti as nossas súplicas mais fervorosas. Imploramos que nos ajudes a encontrar a libertação e a restauração em todas as áreas de nossas vidas, especialmente naquelas em que mais necessitamos. Que nesta celebração pelo teu dia, possamos renovar nossa entrega a Deus e a confiança em sua divina providência. Que tenhamos a coragem de abandonar tudo o que nos afasta de Ele e de nos rendermos plenamente à sua vontade. Que a nossa entrega seja total e que o nosso coração seja inundado pela fé, pela esperança e pelo amor. Ó Santo Antônio, protetor e intercessor dos que clamam por libertação, ouve as nossas súplicas e derrama tuas bênçãos sobre nós. Concede-nos a liberdade interior, a libertação dos vícios e das más inclinações, e a libertação de tudo o que nos aprisiona e nos impede de viver em plenitude. Com confiança e humildade, colocamos diante de ti as nossas necessidades e os nossos anseios, sabendo que és um santo poderoso e compassivo. Intercede por nós junto a Deus, para que possamos experimentar a libertação que tanto buscamos e viver uma vida plena de paz, alegria e amor. Que a celebração pelo dia de Santo Antônio nos inspire a entregar-nos cada vez mais a Deus e a confiar em sua infinita bondade. Que a nossa entrega seja a chave para a libertação e a restauração que tanto almejamos. Ó Santo Antônio, nesta celebração em honra ao seu dia, elevamos nossas preces com fervor e devoção. Tu, que foge um exemplo de amor e compaixão, ouve agora as nossas súplicas e derrama tuas bênçãos sobre todos nós. Neste dia especial, reconhecemos a grandiosidade de sua vida e a influência que exerce sobre nós. Tu, que foge um santo amado e procurado por tantas pessoas em busca de auxílio, acolhe as nossas intenções e intercede por nós junto a Deus. Derrama, ó Santo Antônio, a tua poderosa intercessão sobre aqueles que estão aflitos, desanimados ou perdidos. Que tua luz ilumine os caminhos obscuros, trazendo esperança e renovação de fé. Fortalece os corações abatidos, concedendo-lhes coragem e perseverança para enfrentar os desafios da vida. Nesta celebração, pedimos também por todas as famílias. Que teu amor e proteção envolvam cada lar, fortalecendo os laços de afeto, compreensão e união. Restaura os relacionamentos desgastados, trazendo reconciliação e paz aos corações feridos. Ó Santo Antônio, intercede junto a Deus por aqueles que buscam o amor verdadeiro. Inspira os corações solitários, guiando-os na busca por um amor que seja digno, respeitoso e duradouro. Abençoa os casais, fortalecendo-os no amor mútuo e na superação das dificuldades. No dia em que celebramos tua vida e teu legado, queremos também expressar nossa gratidão. Agradecemos por todos os milagres e graças concedidos por tua intercessão ao longo dos séculos. Que nossos corações transbordem de gratidão e nossa fé se renove, sabendo que podemos contar com tua presença em nossas vidas. Com fervor e emoção, encerramos esta oração, confiantes em tua intercessão poderosa. Que a celebração deste dia seja um marco de transformação e renovação espiritual em cada um de nós. Amém. 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 Amém.